Livro Cartas do Evangelho Carta aos Inconformados Um dos flagelos do mundo, em toda a atualidade, é a ignorância dos homens no sentido da humildade. Deu Jesus a cada qual o bem de uma posição, mas já ninguém se conforma com a sua própria expressão. Todos querem o esplendor de um plano sempre melhor, mas se esquecem seu dever, como alcançar um maior. Figuremos numa escada a santa imagem da vida, cada qual tem seu degrau na luminosa subida. No tempo amargo que passa, todo o mal do caminheiro é conduzir com cuidado o orgulho por companheiro. Guiado pela injustiça, ouvindo a voz da ambição, o homem é o homem-lobo devorando o próprio irmão. Pedia-se a Deus, outrora, o pão duro, sem label, mas o pão nosso de agora é todo um arranha-céu. Há tanto egoísmo na alma de quem vive hoje na terra, que a mania das grandezas assula o monstro da guerra. Os homens inconformados são garras desse dragão, que espalha pelo caminho horror e desolação. Essa ausência de humildade com as suas inquietações vai ensombrando o caminho dos povos e das nações. O egoísmo gera um medo, o medo elege o mais forte, a força humilha o direito, conduzindo o mundo à morte. Doravante, meu amigo, faz um novo compromisso, vive em tua posição, não farás o melhor serviço. Se teu irmão tem fortuna, poderes e autoridade, sua prova é mais difícil ante o Senhor da verdade. Vês assim, porque Jesus, em seus conceitos benditos, julgou bem-aventurados os humildes e os aflitos. Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier A força humilha o direito, conduzindo o mundo à morte. Faz um novo compromisso, vive tua posição. Abençado seja, graças a Deus. Abençado seja, graças a Deus.